Olá pessoal, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perderem os próximos vídeos né E nesse vídeo que eu trago uma revelação estarrecedora a todos vocês Lembrando aí que a notícia que a Baby Doge vai listar a Binance Eu acho que sim é claro, mas vamos esperar é claro E também tem a Coinbase, ou seja, se você não pegar nessa crescita aqui da Binance Pode crescer um pouco mais na Coinbase se ela listar É claro, a Coinbase eu acho que vai listar bem depois, porque ela também tem a Shiba Inu Então depois da alta aqui da Binance pode ser que ela liste também Então como é que eu sei que ela está na Binance já Tudo que nós temos que fazer aqui é escrever Baby Doge na Binance No comecinho aí quando ela já estava na Binance, infelizmente não dá para procurar Desculpem meu, pode estar meio estranho Eles vão escrever Baby Doge Binance E já é o primeiro já, tem esse Baby Doge Cash aqui Também já está na Binance Acho que eu vou comprar ele também depois, já que ele está na Binance Ele ainda não está, não está para serviço Eu também vou comprar ele, é claro Baby Doge Cash E tem a Baby Doge aqui, ó Baby Doge Coin Price Ela está menos, e esse aqui como é que está? Uma dica aí de compra para quem quer coisas que vai aparecer na Binance Está menos de um centavo, isso aqui significa que tem mais zeros ainda na frente E esse aqui também significa que tem mais zeros na frente Como sempre os dois, ó Esse não está no serviço, ou seja, eu tenho que comprar esse aqui antes Acho que aí ele está junto com a Baby Doge, né? Então eu tenho que comprar logo essa daqui também Então está aqui, ó A própria Binance já disponibilizou o gráfico, né? Ou seja, pode ser que ela lixe aí mais para frente Ou até repetidamente aí Tomando meu cafezinho aqui Agora são nove horas da manhã Então pode ser que ela lixe aí mais para frente Inclusive que tem até aqui, ó Ela está em popularidade 2000 Lembrando aí que tem mais de 10 mil moedas disponíveis para compra Ela teve 13 milhões de dólares, né? Em compra nas últimas 24 horas Ainda não tem a circulação de supply Ou seja, é coisa para caramba Em um ano Olha o crescimento dela em um ano aí, ó Para quem falou que a Baby Doge não ia crescer em um ano Lembrando aí que ela pode crescer mais Agora que está na Binance, é claro Com certeza a Binance vai listar Porque ela não listaria isso aqui para nada Ou então foi só um glitch, né? Tipo um glitch aí Porque depois que apareceu na Ethereum, né? Olha só Em um ano ela cresceu 3 meses, né? 3 meses lá ela cresceu cerca de 143% É uma grande alta, é claro Então, pode ser que ela só tenha listado Só por conta da Ethereum, né? Que a Baby Doge criou uma ponte com a Ethereum Então pode ser isso Mas eu prefiro acreditar que ela vai listar-se em breve Inclusive eu também vou comprar esse Baby Doge Cash Price aqui Vou até salvar aqui depois para comprar Claro, eu não vou perder essa oportunidade Porque também está na Binance já Então, sem mais enrolações Eu espero vocês aí no próximo vídeo Obrigado Obrigado